Um parque sem jardim, um peito sem calor, Um porto sem adeus, um dia sem manhã, Um toque de clarim, a voz da guerra vã, Um homem com razão, aumenta seu valor, é lutador, Um reino sem um rei, um povo sem nação, Um rufo no tambor, um peito sem herói, Um homem não constrói, se vive na prisão, Um tiro de fuzil, dispara imensa dor, Desponta o fim, explode o céu, derrete o sol, Desmancha em luz, tanques e canhões, Falece o amor, um grito em vão, Espalha a multidão, A terra é mar de sangue e dor, São mais de mil corpos pelo chão, Um homem trai o mundo e a paz, E mata seus irmãos, E mata seus irmãos, Um homem não constrói, se vive na prisão, Um tiro de fuzil, dispara imensa dor, Desponta o fim, explode o céu, E derrete o sol, Desmancha em luz, tanques e canhões, Falece o amor, Um grito em vão, Espalha a multidão, A terra é mar de sangue e dor, São mais de mil corpos pelo chão, O homem trai o mundo e a paz, E mata seus irmãos, E mata seus irmãos, A terra é mar de sangue e dor, A terra é mar de sangue e dor, A terra é mar de sangue e dor, E mata seus irmãos,